Foi nesse bar na rua São Francisco, no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão, durante o final da tarde do feriado de Natal. O Iris de Souza, 49 anos, foi baleado na cabeça e no tórax por uma pessoa que chegou ao local e, após os disparos, fugiu. O homem chegou a ser socorrido por agentes do SAMU em estado grave ao hospital regional, mas não resistiu e acabou morrendo poucas horas depois. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Civil está investigando os fatos.